E foi lançada hoje a Escola Virtual do Mercosul, um ambiente com cursos de capacitação online, serviços de informação para empresários e instituições de ensino e pesquisa dos países integrantes do bloco. A escola é uma rede de formação e capacitação virtual integrada por especialistas e instituições e conta com a participação dos países do Mercosul. A ideia do projeto é desenvolver a economia digital e promover a integração econômica no bloco. A economia da região vem crescendo fundamentalmente por essa sinergia entre os países. O próximo passo é nós abrirmos um caminho de integração no mundo digital. Então nós estamos criando uma infraestrutura comum de banda larga para que as pessoas, as famílias, o lazer, as informações, a imprensa e o comércio eletrônico possam crescer no âmbito do Mercosul. A Escola Virtual do Mercosul vai oferecer cursos de formação, oficinas, conferências, seminários e fóruns online nas áreas de comércio eletrônico, negócios pela internet, segurança em assinatura digital, redes sociais e aspectos tributários e alfandegários de comércio eletrônico. O nosso foco nesse momento é sobretudo as micro e pequenas empresas, para que elas exportem seus produtos, exportem seus serviços, conheçam outros parceiros e busquem acesso ao mercado do Mercosul através da Escola Virtual, que está estimulando o comércio virtual e através desse processo de integração regional.